MÚSICA Venham, venham, venham pra cá, isso, venham, agora fiquem aí, isso, fiquem parados aí. Agora, pegue no colo, Tiago, pegue, isso, oh, muito bom, está ótimo, olha, agora presta atenção, vai girando bem devagar, isso, vai girando, perfeito, sorria, sorria, isso, muito bom, sorria, cuidado, minha filha, maravilhoso, olha, cuidado, 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 me ajuda aqui, me ajuda, me ajuda. Ai, o Bel rasgou, espera, espera, aí eu conserto. Olha, nós vamos fazer uma pequena pausa, ela vai consertar o Bel. Espera um pouquinho. Ai, olha só isso, olha como ficou. A super mamãe conserta qualquer coisa. Desta vez haverá uma bela lua de mel. A nossa lua de mel. E vocês vão pra onde? Para Buenos Aires. Buenos Aires? Buenos Aires. Concordou com isso? Eu sempre desconheci Buenos Aires. Com licença. Desculpe, mas você não é franco-hélica? Como? Você não é franco-hélica? Uhum. Obrigado. Eu o conheço e sou um grande admirador seu. Obrigado. Ezubaioco, eu peço desculpa pela minha invasão. Não se preocupe. Espere, por favor, fique. É uma honra para mim. Gostaria de fazer mais que isso, porém... É disso que os clientes gostam. Mas e você, o que faz? O que está fazendo aqui na cidade? Não estava filmando a noiva prometida? Vai gravá-lo aqui na Sicília? Ah, será maravilhoso. Não, foi por acaso, absolutamente. O trem parou aqui e eu desci para ver o mar que... É tão bonito. Está no grande hotel? Sim. E vai ficar por muito tempo? Eu gostaria, mas é muito caro até na baixa estação. Mas tudo bem. Eu... Eu posso aproveitar desta... Oportunidade extraordinária? Eu me sinto forçado a repetir que o admiro. Mas... Se me permitir, senhor... Sim, por favor. É... Como dirigiria esta cena? Não, eu não posso. Eu não posso mesmo. E além do que o filme é seu, eu não posso interferir. É, porque o cenário, olha, é tão lindo. E para mim é super importante fazer qualquer coisa diferente. Pode ser. É... Acho que podia baixar a câmera como se estivesse abandonada numa quadratura fixa. O casal deve entrar em quadro correndo pela esquerda e você entra em seguida com a câmera, sua equipe e aquela... Quem é aquela senhora com o chapéu? É a mãe da noiva. A mãe da noiva. Entram todos pela esquerda e saem pela direita. Depois o casal entra correndo e com você o seguindo. E isso pode continuar duas, três, até quatro vezes. Até quando o casal entrar pela esquerda e, dessa vez, sozinho? Eles se livraram de vocês. Eles se jogam na areia, exaustos e sem fôlego. Começam a se beijar. Começam a se beijar com paixão. Com muita paixão, mas... Mas sem frenesia. É um desejo verdadeiro, um desejo autêntico. A noiva começa a despir-se. Até ficar nua. O noivo é um pouquinho mais reservado e tímido.